Música Eletricidade nebemate laca em edifício resisto notariado em município de Hermera foi impacto para atendimento público. Música Durante fulano fevereiro e fulano março resiste o notariado em município de Hermera, a dona atende público o dia que também impactou se a eletricidade nebemate laca, não é dificulta a cidadão se ira nebem ela adoc a tutratar documentos. Sim, não é problema, não é problema, não é problema, não é problema, não é eletricidade. Já em fevereiro ou março, quase a eletricidade nebemate, semana tomada. A população, a gente não tem nada, eu não tenho nada, mas o sistema é todo. Quando eu tenho nada, eu tenho nada, eu tenho nada, eu tenho nada, eu tenho nada. Eu tenho nada, eu tenho nada, eu tenho nada. Mas eu tenho nada, eu tenho nada, eu consigo atender a população e fulano menos. Se fizeram, é detalhe município de Hermera, até tem, eletricidade nebemate laca, tamba fornecimento, ahine, maihusi, dili, do nebemira udangka, anien, rumo, baku, fiu, ahine, tem que mate. É a terra, a terra, o município de Hermera, durante a gente matou. Eu conheço a terra, 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 a terra. O que tinha um trem, um tremendo, um tremendo aqui. Então, se usava com os postos, os os seus padrinhos, ele era um bom emprego, então ele era um requisto. Foi um problema para que o capital não era o quanto era. Quando ele era como se identificava, ele era um problema, ele era um problema. Ele era um problema, um problema, um problema. Então, o impacto era um problema. Ele era um problema, um impacto era a natureza. Nós garantimos que isso é o impacto permanente. E o impacto é que nós vamos fazer a natureza. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Quando nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso. A cidade é o gerador Ida, que é difícil de resistir o notariado do município de Hermes, mas é uma condição de ser a dia. Agustin Faluchay, Mariciana Martins, GMN.